Eu acho que estamos preparados, já tivemos um dia bem corrido, já são quase 21h12, para nós fazermos aqui a nossa meditação. E esta meditação é uma meditação que, como todas as outras, é muito simples e requer que você use a sua imaginação, a visualização. E um pequeno exercício que eu vou compartilhar aqui com vocês, para que você possa aceder àquilo que já está disponível, mas aceder apenas com a sua intenção. Tudo na meditação e tudo na vida requer a nossa intenção e requer também que nós acreditemos realmente naquilo que estamos a fazer. Eu hoje vi, inclusive, um daqueles vídeos bem curtos do Anthony Hopkins, aquele ator de Hollywood, e ele estava dizendo, acredite, acredite, acredite. Naquilo que você faz, naquilo que você projeta, naquilo que está a acontecer na sua vida, que você realmente quer concretizar, acredite. Mesmo que você não acredite, acredite. Porque é uma coisa que tem resultado muito na vida dele e que ele diz que é uma das ferramentas mais importantes que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, mesmo que, às vezes, não faça sentido, mesmo que você não tenha a capacidade de acreditar naquilo que está a fazer, naquilo que você está a executar, naquilo que está a acontecer fora de você, traga esse acreditar. É um pouquinho aquela história de acreditar em Deus, de acreditar em algo que está além da nossa capacidade racional, cognitiva, de compreensão. A gente não compreende porquê que as coisas acontecem como acontecem. Porquê que as pessoas morrem, quando morrem, porquê que há catástrofes naturais, porquê que estamos com o pé no acelerador para uma catástrofe climática, dita por o António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, é português, mas é o secretário-geral da ONU neste momento. Foi uma das coisas que ele disse, que nós estamos com o acelerador, no máximo, a nos dirigirmos para uma catástrofe climática. A gente não consegue compreender, nem tem lógica. Além disso, não é benéfico, não traz paz, não traz harmonia, não traz prazer, mas é um facto. Mesma coisa que a ciência. Há pessoas que ainda não acreditam que a Terra é redonda, ainda pensam que é plana. Enfim, a ciência já nos deu pistas daquilo que realmente está a acontecer no mundo. Não só no presente, como no passado e também no futuro. Então hoje, aquilo que eu vou convidar você a fazer é simplesmente se conectar com aquilo que está a acontecer fora de nós. Mesmo que esteja chuva, mesmo que esteja uma intempérie, mesmo que esteja uma catástrofe natural, é aquilo que está mais presente no universo, no nosso universo. Tal como eu também vi um vídeo outro dia, que dizia, O sol não brilha para se aquecer a si mesmo. O mar não está ali, nem a chuva, nem a água, para se alimentar a si mesmo. A flor não exala o perfume para si mesmo. Então há um servir. A natureza está-nos a servir. É ela que faz tudo aquilo que nós temos. É dela que nós retiramos tudo aquilo que temos. Os celulares, os notebooks, os livros, a internet. De onde é que vem a internet? Não vale a pena a gente estar a matutar e a tentar chegar a uma resposta lógica, cognitiva, que faça sentido. Às vezes o melhor é aceitarmos as coisas como elas são. E isto é uma prática que todos os nossos ancestrais já faziam. Solstício de inverno, de verão, equinócio de inverno e de verão, ou de primavera e de outono, perdão. São datas que os nossos ancestrais já celebravam. Eram como se fosse viradas-chave durante o ano. Então hoje a única coisa que vamos fazer é nos conectar com isso. Mas a conexão deve e pode ser feita através dos nossos pontos energéticos mais importantes no corpo. Nós temos milhares de chakras ou centros energéticos, para quem não saiba. Mas existem sete que são os mais importantes. E um deles está aqui no topo da nossa cabeça, que chama-se o chakra da coroa, que está intimamente conectado, não só com o universo, com a energia cósmica, mas também com a energia da Terra. É aquilo que nos dá acesso a nos conectarmos com a alma. A nossa alma e a alma das outras pessoas. E a alma da Terra também. Através dessa glândula chamada glândula pineal, que é uma glândula que eu também já falei daqui várias vezes, e que nos dá realmente acesso a termos consciência de outras coisas que nós não vemos. Da mesma forma que, quando você aproxima as mãos uma da outra, sente uma energia, sente o calor. Ela está a ser emanada no nosso corpo. E o nosso corpo está a emanar energias o tempo todo. E está-se a comunicar com energias o tempo todo. E eu acredito que há várias energias que estão sempre ao nosso redor, mas que os nossos olhos não enxergam. Mas elas existem. Da mesma forma, as energias eletromagnéticas, como nós falámos hoje, as frequências de rádio, que a gente não vê, mas existem. Essa conexão dos satélites com as antenas, telecomunicações, um pouco por todo o mundo, a gente não vê essas energias, mas elas existem. E a gente realmente tende muito a só acreditar naquilo que vê. Ver para querer. Quem não conhece essa expressão. Mas às vezes nós temos que fechar os olhos para conseguir ver aquilo que não é visível pelos olhos. Então eu queria convidar você a sentar de uma forma ereta. Existem aqueles alcinhos no nosso bumbum, chamados esquícios, que a gente quando se senta nele, quando tem as costas bem eretas, parece que faz assim uma torção no quadril. A gente fica com as costas bem eretas. Então a gente sente-se um pouquinho afastado das costas da cadeira. Como se fosse assim, na borda da cadeira. Coloca os pés bem assentos no chão, paralelos entre si. Há uma largura sensivelmente à largura dos ombros. E a gente coloca as mãos também, palmas para baixo, nas pernas. E a ponta do nariz faz assim uma linha entre a ponta e o umbigo. Então às vezes a gente tem que dar uma chegada para trás. A gente costuma estar assim, a gente chega um pouquinho a cabeça para trás para que haja esse alinhamento. E os ombros também, em vez de ficarem para baixo, eles vão um pouquinho para cima e para trás. Esse é o primeiro grande passo para qualquer meditação. A menos que você esteja sentado. Aí você cruza as pernas. Se você estiver sentado numa cadeira, como eu estou agora, então você se senta desta forma. O segundo grande passo é fechar os olhos. Nós fechamos os olhos porque 70% da nossa energia sensorial é usada pela visão. Quando nós fechamos os olhos, automaticamente, a nossa visão se torna interior. E todos os nossos sentidos se tornam mais apurados. Então, a nossa audição, a nossa capacidade kinestética aumenta. E há uma consequência quase imediata de fechar os olhos, é que nós começamos a respirar mais profundamente. Então, agora, convido você a fazer uma inspiração muito, muito profunda. Inspirando e expirando pelo nariz, você inspira, como se você enchesse a barriga de ar, esse ar subisse para os seus pulmões, enchendo toda a sua caixa toráxica e como se fosse além dos seus pulmões, como se fosse até ao topo da sua cabeça. E você faz isso, não de uma forma rápida, mas de uma forma tranquila, suave. Porque agora, se há uma coisa que você não tem, é pressa. Você está tranquila, relaxada. E você inspira profundamente e expira profundamente de uma forma o mais relaxada possível. e zaminha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só de você fazer estes 3 passos, você já está a fazer uma meditação completa, onde você pode ficar 5, 10, 15 minutos a fazer uma respiração consciente, tranquila, suave, enchendo o corpo de oxigênio, de tranquilidade e também de autocuidado, equilibrando dessa forma os hormônios do corpo, principalmente cortisol e adrenalina e dessa forma reduzindo a ansiedade e o stress, que muitas vezes é crónico e nos torna muito ansiosos e inquietos, sem capacidade real de ficar mais tranquilo. Então, você respira mais umas vezes, profunda e suavemente, pelo nariz e entretanto, suavemente, você coloca a ponta da língua pressionando o palato, então a ponta da língua vai para cima e pressiona o palato logo no início, não é preciso ser muito pelo meio, mas logo no início, criando uma estimulação natural desse nosso chakra, conectado com a glândula pineal, para que ela possa funcionar de uma melhor maneira e nos possa dar acesso a essa conexão com a natureza que hoje nos dá a proporcionar, através do solstício de verão, aqui no hemisfério sul, uma virada, um novo começo, onde o sol vai brilhar mais forte, nos vai trazer mais calor e nos vai trazer a possibilidade de colher os frutos de todo esse trabalho que fizemos durante o ano. Então, enquanto você respira, você se conecta com essa tranquilidade, se conecta com o coração, com a glândula pineal, você revê os pontos mais importantes do ano, vê as suas superações, as dificuldades que passou, mas que acabou por superar, os projetos que você se propôs a fazer e a concretizar, as metas que você alcançou, os objetivos que você colocou em marcha, alguns concluídos com sucesso, outros não, outros esperando por aquele aporte financeiro, aportes de energia, aportes de tempo, de dedicação, que em 2023, você tem oportunidades de concretizar. Enquanto você respira profundamente, deixando essa língua e agora, pressionando um pouquinho o palato, você revê as pessoas que você se conectou, as amizades que você fez, as trocas lindas que você teve com pessoas que no início do ano nem conhecia e agora, você sente como se fosse família, tem uma amizade profunda. Reflita nas pessoas que você ganhou e também nas pessoas que você perdeu, aquelas pessoas que tiveram tempo útil na sua vida, para que você aprendesse qualquer coisa, para que você evoluísse mais um pouquinho. É a altura do ano para fazer pazes com esse coração, para deixá-lo disponível, aberto, com tranquilidades e ânimo e entusiasmo, para esse grande ano que está começando agora. Enquanto você respira suave e profundamente, você coloca agora, na sua mente, no seu coração, na sua alma, os objetivos para 2023, aquilo que você quer concretizar, aquilo que você sente e tem absoluta certeza que você merece manifestar, na sua vida pessoal, profissional, amorosa, em relação à sua saúde, alimentação, qualidade do sono. E você projeta isso como se fosse um sentimento, que você vai querer nutrir em 2023. Sabendo que você não está sozinha, que você tem grupos, comunidades, amigos e amigas que você pode confiar para lhe ajudarem nesta caminhada. E há sempre uma energia que você pode sempre contar, que é a natureza. Então, se conectando agora com essa natureza tão vibrante, tão presente, tão abundante, que neste momento pode ser de água, pelas chuvas, um pouco por todo o país, enquanto você respira suave e profundamente, na inspiração, conectada com essa glândula pineal que fica bem no centro do seu cérebro, você vai inspirar essa energia que vem do sol, que se torna cada vez mais presente, que ilumina, dá luz e energia, trazendo essa energia para o seu corpo, visualizando um fio energético entre o topo da sua cabeça e o sol. e você inspira, traz essa energia para o seu corpo, energizando, limpando. e na expiração, você utiliza, através da sua visualização, essa água abundante neste momento, limpando o seu corpo, limpando a sua alma, limpando a sua mente, como se viesse de cima para baixo, deixando que todas essas energias limpas saíssem do seu corpo e fossem transformadas em energia pura através do centro da terra. Então você inspira, traz essa energia para o corpo físico do sol e na expiração sente tudo aquilo que está pesado, ser limpo por essa água, por essa energia da água em direção à terra, transformando essa energia em energia pura. inspirando essa energia do sol, e inspirando todas as energias pesadas do seu corpo, da sua alma, em direção à terra, que transmuta a energia pura, a energia que volta para o sol, que através da sua inspiração recarrega o seu corpo físico e com a ajuda da água limpa as energias que já não suportam a sua evolução e felicidades. e aí e aí E agora, para completar o nosso processo, vamos colocar as palmas nas mãos juntas, na altura do coração e vamos entoar três vezes o mantra Om, Pranava Om, na inspiração trazemos mais uma vez essa energia do sol e na expiração entoamos então esse Pranava Om. Inspirando. Om. Inspirando. Om. 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 Inspirando. Om. 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 Inspirando profundamente, começando a mexer os dedos das mãos e dos pés, voltando aqui para a sala, espreguiçando, alongando o corpo como você quiser, um pouquinho. E lentamente abrindo os olhos. Espero que você se sinta bem, assim terminámos a sessão, assim terminámos a meditação. E dessa forma, completámos aqui a nossa sessão deste solstício de verão. Amém. 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 Amém.